Música Nós vamos precisar de uma latinha, uma caixinha de leite condensado, uma lata de creme de leite gelado, chocolate em pó, 3 claras em meve e uma colher de sopa de manteiga. Então, gente, a gente vai começar aí, ó, fazendo um brigadeiro, tá bom? Tô colocando aí a manteiga pra derreter um pouquinho antes. A gente vai fazer um brigadeiro comum, tô colocando aí o leite condensado. Essa receita é muito fácil, gente, fica uma delícia. O chocolate em pó, gente, eu tô colocando aí a olho, mas vocês podem colocar a gosto de vocês, duas, três colheres de sopa. Se vocês quiserem que no final fique um pouco mais escurinho, é só colocar um pouquinho mais de chocolate em pó. Eu vou misturar, então. Eu tô usando o Nescau, gente, mas não tem problema nenhum, tá? Fica uma delícia do mesmo jeito. A gente vai misturar aí. Misturar bem, não pode parar de mexer pra não ficar duro dos lados. Quando você começar a sentir que ele tá engrossando, que ele tá começando a ferver, já é hora de desligar, porque ele não pode ficar duro, senão vai dificultar pra misturar com o resto dos ingredientes. Então, quando começar a engrossar, você já pode desligar e deixar ele esfriando por uns 30, 40 minutos, tá, gente? Aí a gente vai colocar o nosso creme de leite que estava na geladeira. Vamos misturar bem. Mexe, mexe, mexe. Misturar bem, até ficar uma mistura homogênea. Vocês vão ver que ele vai ficar um pouco mais clarinho. Olha aí nossa mistura, nossa receitinha. Ficando pronta. Aí a gente vai bater, então, as nossas três claras em neve. Olha aí nossas claras em neve ficando quase prontas. A gente vai misturar, então, o nosso brigadeiro com o creme de leite que já estava ali esperando. Vamos misturar tudo. Aí, então, gente, a gente vai colocar em um recipiente ou vocês podem separar já em potinhos individuais, tá bom? Vamos levar à geladeira de duas a três horinhas. Daqui a pouco a gente volta para ver como que vai ficar. E olha aí, gente, nossa receita pronta. Olha como fica cremoso. Fica uma delícia. É muito simples de fazer. Vocês podem separar depois em potinhos individuais na hora de servir. Colocar umas raspinhas de chocolate por cima. Fica muito bom mesmo. Então, gente, vocês viram que é super simples de fazer essa receita. Fica uma delícia. Toda vez que eu faço, todo mundo adora. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês testem aí a receita. Depois venham aqui me contar o que vocês acharam. Curtam a nossa página no Facebook, que é facebook.com.br canal Diamante Rosa. Pra quem tá chegando aqui agora no canal, não deixem de se inscrever pra receber nossas atualizações de quando a gente posta vídeo. Sigam a gente no Instagram também. Não deixem de avaliar o vídeo. Um beijo pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau!